Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês, só pra dar um recadinho aqui rapidamente Já começou em algumas lojas a promoção Days of Play da Playstation E cara, tem muita coisa interessante aí no que diz respeito ao gift card ou assinatura anual da Playstation A Playstation Plus de 12 meses, tá? E eu tenho uma dica aqui pra vocês, a Kabum tá vendendo essa assinatura anual aí de forma digitalmente É claro, digital, por R$112,00 mais R$119,92, tá? Então eu comprei a minha lá, vou deixar o link na descrição aí, tá? Pra quem quiser comprar, lembrando que em julho, mês que vem, hoje dia 1º de junho, mês que vem A assinatura vai pra R$200,00, né? E agora a gente tem essa promoção aí de R$119,92 lá na Kabum Você pode dividir até 12 vezes, então não tô ganhando nada Só pra deixar vocês aí informados e alertar vocês sobre essa promoção aí Corram lá na Kabum e não sei até quando vai durar essa promoção Mas eu garanti o meu, espero que vocês também possam ser beneficiados com essa notícia aqui Que eu tô mandando pra vocês, trazendo essa dica aí Beleza? Então fique com Deus Até o próximo vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aqui A gente se fala num próximo vídeo, numa próxima notícia, numa próxima gameplay É isso aí, forte abraço Tchau!